Oi gente, eu voltei pra explicar pra vocês certinho que agora eu consegui me acalmar mais. Eu e a Amanda, a gente tava indo na faculdade levar a amiga dela, Bia. E na volta, a gente parou na esquina, tinha um cadete cinza no meio da rua. Daí eu falei pro meu colega que tava comigo, Darlan. Falei, Darlan, vamos esperar esse carro passar? Ah, porque ele tá bêbado, pelo onde ele tá, com certeza ele tá bêbado. O Darlan falou a verdade. A gente ficou esperando um tempão na esquina, daí o cara gritou do carro assim, é... Passa, pode passar, molecada. A gente passou, assim que a gente passou, o carro começou uma perseguição atrás da gente. E eu e a Amanda corrimam muito dele, gente, mas não deu. E o meu amigo Darlan, ele começou a cortar giro e intimar o cara por aí e correr atrás dele e deixar a gente em paz. Mas não deu, o Darlan não conseguiu. O cara queria gente mesmo, era pra ser gente. E conforme a batida, eu e a Amanda fomos parar embaixo do carro. Nós duas, de mão dada, gente. Ela foi eu segurando a minha mão. E isso, a gente foi parar debaixo do carro. E o carro saiu arrastando a gente. Arrastou bastante, gente. Tanto que eu tô bem machucada, gente. Minhas costas todas, toda detonada. Meus ombros, meus pés. Eu fraturei minha bacia. A Amanda, ela acabou entrando em óbito porque ela quebrou o pescoço e teve várias outras fraturas. Tanto que o velório dela vai ter que ser caixão fechado. Que não teve o que a gente fazer. E assim, gente, eu só peço justiça. Porque a gente não fez nada. A gente não devia. O que foi feito com a gente, gente, foi muita justiça. Arrastaram a gente igual cachorro. E apesar de tudo, gente. De tudo. Ele ainda queria sair com a gente debaixo do carro. Se não fosse o Darlan chegar e falar Não, você não vai sair daqui com o carro. E tomar rédea. A gente tinha... Gente, eu tinha morrido também junto com ela. A gente não ia... Nossa, gente. Meu Deus. Eu não gosto nem de pensar. E o eixo do carro ficou aqui, gente. No meu capacete. E o cara, como ele tava indo pra frente, pra tentar fugir. O meu capacete ficou preso e foi me enforcando. E eu gritei pro Darlan. Falei, Darlan. É o último respiro que eu tenho pra dar. Se você não conseguir salvar agora, não precisa mais. E o Darlan sozinho, gente. Eu agradeço muito. Imensamente o Darlan. Ele sozinho conseguiu me tirar de dentro do carro. Debaixo do carro. Ele ergueu o carro. Eu consegui sair. Mas infelizmente, minha amiga, não. Não conseguiu, gente. Eu só peço justiça, gente. Porque a gente foi tratada igual cachorro. A gente não tinha feito nada. Não tinha, gente. Explicação pra aquilo. E apesar de tudo, esses raspazes que atropelaram, gente, são tão nojentos, gente. São tão desumano. Que a minha amiga morta debaixo do carro. E eu no chão. O cara sentou na minha frente, tomando cerveja. E falou, não é o que faça. A bota já tá feita mesmo. Abriu duas latinhas de Taipá e ficou tomando. E depois pegou e virou as costas e simplesmente saiu. Tanto que ninguém achou eles até agora. Mas eu creio que hoje já será feita. Porque, gente, foi uma justiça tremenda. O que a Amanda passamos. Gente, foi horrível. Foi muito horrível. Então, eu vim dizer que não é imprudência minha. Que eu estava dirigindo. Não era imprudência minha. A gente estava bem de boa. Bem devagar. Bem tranquila. É loucura da cabeça dos rapazes mesmo, gente. Eu não sei explicar pra vocês o que de fato aconteceu com eles. Mas hoje a gente perdeu a Amanda. Por imprudência de certas pessoas. E, gente, eu tô arrasada. Mas vai ficar tudo bem. Eu peço que meus amigos estão mandando várias mensagens pra mim. Eu não vou conseguir responder. Tá? Porque o meu celular acabou estragando na batida. Eu tô sem celular. Mas eu vou respondendo ao pouco. O que eu vou conseguindo, tá? Gente, eu só tô fazendo esse outro vídeo pra explicar pra vocês certinho o que aconteceu. Porque tem muita gente falando mentira nessa gene que não é verdade. Então, eu só tô esclarecendo pra vocês os verdadeiros fatos. O que realmente aconteceu, tá? Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.